Olá, seja bem-vindo ao Fazendo Notícias, o seu jornal mensal com todas as notícias do Mundo Nerd. Games, quadrinhos, cinema e televisão aqui no Fazendo Notícias. E na edição de hoje, referente ao mês de maio de 2021, nós vamos discutir a morte de Kentaro Miura, o criador de Berserk. A venda de Charlie Beat My Finger como um NFT. E o que são NFTs, afinal de contas? A suspensão da Target, a grande varejista norte-americana, da venda de cards de Pokémon e cards colecionáveis de esportes. O anúncio da parceria do Discord com a PlayStation, bem como a oferta de 200 milhões de dólares da Epic Games pelos jogos exclusivos de PlayStation. A acusação, a Apple acusa a Microsoft de ser a verdadeira mandatária da Epic Games. Veteranos da Epic, da Blizzard e da Riot se unem para fundar um novo estúdio de games e reescrever RPGs eletrônicos. A Microsoft finalmente anuncia a morte do Internet Explorer e finalmente vamos discutir o fim da Loading, o canal de televisão aberta dedicado a cultura geek, games e animes. Antes que nós comecemos o episódio propriamente dito, uma errata, uma correção. No mês passado, em uma das notícias, eu falei a respeito da Google Games, o serviço de venda de jogos online que concorre com a Steam, que eventualmente foi crescendo com o passar dos anos. E acidentalmente colocamos o logo da Google Play Games, o serviço de distribuição de jogos do Google, focado principalmente em jogos de celular na tela. Eu peço desculpas por esse engano, mas pra conseguir falar de todas as notícias do mês, o Fazendo Notícias sempre é gravado no último dia do mês e o processo de edição é sempre corrido. Eu sei que isso não explica, mas isso foi o que aconteceu. Eu quando fui reassistir o episódio antes de subir, essa cena, o logo, não me chamou atenção, eu não percebi que usamos o logo errado e vocês graciosamente me avisaram disso nos comentários. Eu peço desculpas pelo erro e agradeço o aviso do público. Agora sim, vamos começar com a nossa edição de maio de 2021. Vamos lá? No dia 6 de maio desse ano, faleceu Kentaro Miura, o criador da popular série de anime e mangá Berserk. Eu sinto muito não ser capaz de fazer uma leologia apropriada, mas eu devo admitir que eu pessoalmente nunca acompanhei Berserk. Eu reconheço a importância da série, eu reconheço o impacto que Berserk teve em jogos de videogame como Final Fantasy VII, como Dark Souls, o impacto que Berserk teve na cultura de anime e mangá. Mas eu honestamente eu não sou grande fã de anime, eu não sou grande fã de fantasy medieval, eu pessoalmente nunca me interessei por Berserk. Eu sinto que tentar fazer uma homenagem ao Kentaro Miura acabaria parecendo algo mais por obrigação do que por real dor minha. Ainda que eu pessoalmente não sinta a dor da morte desse grande artista, eu reconheço, claro, a dor que isso representa pra todos que assistem, não só esse canal, mas como todas as pessoas que gostam de anime, mangá e que gostam de todas as obras que foram influenciadas por Kentaro Miura. A sua morte foi um grande impacto, Berserk era... Bom, ainda não sabe se era, se vai continuar ou não, mas Berserk foi um dos mangás mais vendidos da história, eu não disse o mais vendido, eu disse um dos mais vendidos, e múltiplas personalidades da cultura pop japonesa se expressaram quanto à morte de Kentaro Miura, que, por qualquer métrica, foi um mangaká de extremo sucesso. Normalmente eu sinto que seria mais do que irresponsável, antiético, eu fingir um pesar pessoal, uma dor pessoal pela morte de um artista cujo trabalho eu não acompanhava, mas fica a condolência de saber que o mundo perdeu um grande artista altamente influenciador que, ora essa, moldou a indústria, se não a indústria de fantasia, pelo menos, no mínimo, a forma como a cultura japonesa vê e retrata fantasia sombria. Meus pêsames à família do Kentaro Miura. Charlie Beat My Finger foi vendido como NFT por pouco mais de 760 mil dólares. A nova tecnologia do NFT está galopando no crescimento dos valores. A tecnologia foi criada em 2012, segundo a Wikipedia, mas não foi usada para nada. Em 2012 ela foi mostrada como uma prova de conceito, numa hackathon, apenas mostrando que seria possível, sim, usar a tecnologia de blockchain, que, para uma explicação mais curta do que correta, a tecnologia de blockchain é a mesma coisa que faz o Bitcoin funcionar, ou o Ethereum, ou todas as outras criptomoedas. é basicamente uma forma de autenticar um objeto digital. Um vídeo, uma imagem, uma música. E, embora a tecnologia do NFT não impeça pessoas de assistirem ou consumirem cópias daquele objeto digital, ele autentica uma determinada cópia como o original, o oficial. A família do Charlie, que teve o dedo mordido, que mordeu o dedo, para quem não conhece, Charlie Beat My Finger era o vídeo mais assistido do YouTube, com mais de 820 milhões de visualizações, postado originalmente em 2007, quando a plataforma ainda era bem nova. A família do Charlie ganhou, ao longo dos anos, mais de 100 mil libras somente com o valor das propagandas exibidas nesse vídeo, que originalmente tinha pouco mais de 20 segundos. Eles converteram o vídeo em um NFT, ou seja, um arquivo que é marcado e registrado como o original, e leiloaram este arquivo por 700... O valor final foi um pouco acima de 760 mil dólares. Após o leilão, a família achou por bem excluir o vídeo do YouTube. Mas não se preocupe se você quer ver o que se trata Charlie Beat My Finger, você pode procurar no YouTube e existem dezenas, se não centenas, de uploads feitos por outras pessoas. A parte irrelevante disso é ver o quanto os NFTs estão crescendo em popularidade, o que originalmente era apenas uma prova de conceito, com o passar dos anos foi se tornando a mais nova moda no mercado de arte. Este não é o primeiro leilão de NFT, não é sequer o mais caro leilão de NFT, mas é um exemplo brilhante de como memes e piadas de internet podem ser convertidos em NFT e vendidas como arte fina. Existe uma forte controvérsia a respeito do NFT porque o processo de cunhar um NFT ele consome uma quantidade considerada irrazoável de energia elétrica. Da mesma forma que para você minerar bitcoins você precisa deixar dezenas de computadores ligados por dias a fio e por bitcoin, perdão, eu quero dizer qualquer criptomoeda para você cunhar um NFT, ou seja, transformar um arquivo digital em um arquivo único, comprovadamente original você precisa de computadores funcionando por horas ou dias a fio o que é um grande consumo de energia elétrica. Se NFT vai se tornar uma coisa tão grande quanto criptomoedas ou se NFT vai falhar em uma semana só o tempo dirá, mas evidentemente esta é a nova moda do mercado de arte das pessoas com quantidades efetivamente infinitas de dinheiro que estão dispostas a pagar qualquer preço para ter a mais nova obra de arte do momento pendurada em sua sala ainda que seja em um monitor. Target, a grande varejista norte-americana que concorre de frente com o Walmart anunciou que não vai mais vender cards de Pokémon ou de esportes. Desde que começou a febre de abrir e revender cartas de Pokémon desde que um grande youtuber americano fez um unboxing de uma caixa de Pokémon de primeira edição e assim iniciou todo um furor pela compra e venda de cards valiosos de Pokémon entre as pessoas de alto poder aquisitivo a demanda por cards de Pokémon aumentou a níveis irrazoáveis nos Estados Unidos. A Target anunciou então que irá parar de vender cards de Pokémon após casos em que as pessoas inicialmente ela anunciou que iria limitar a quantidade de boosters que cada cliente poderia comprar e eventualmente acabou por encerrar as vendas devido a quantidade de pessoas que estavam rasgando e violando o produto dentro das lojas para obter os cards raros o que gera um custo de polícia, de segurança um desconforto para todos a loja As cartas de esportes como o MLB ou NFL a venda delas foi interrompida da mesma forma porque esses cards colecionáveis nos Estados Unidos sempre tiveram um pouco desse furor de comprar e vender cards raros Aconteceu pelo menos um caso em que uma briga entre fregueses que queriam comprar os cards de esportes resultou em alguém sacando uma arma de fogo e a polícia sendo chamada para apaziguar os ânimos Graças a Deus não aconteceu de ninguém tomar um tiro por causa de figurinhas colecionáveis mas para garantir a Target resolveu tirar essas cartas também de suas prateleiras As cartas de Magic ainda são vendidas pela Target mas isso dá uma preocupação para o mercado Afinal de contas Magic nunca foi tão diferente de Pokémon no sentido de colecionismo Eu pessoalmente não saberia dizer se é uma coisa boa ou ruim Magic não estar acompanhando o mesmo furor de compras que Pokémon está mas certamente eu fico feliz que ninguém tome um tiro por não conseguir comprar Magic no supermercado Para quem não conhece a Target ela é um varejista mais ou menos do nível tamanho e amplitude que o Walmart Eles não são tão grandes quanto o Walmart especialmente em uma escala internacional mas nos Estados Unidos eles têm o mesmo modelo de loja gigante que atendem grandes centros urbanos Essa decisão da Target de parar de vender todos os card games Perdão Eles não anunciaram todos os card games Eles especificamente listaram Pokémon e vários vários conjuntos de cartas colecionáveis de esportes Essa decisão ela é dada num momento estranho visto que em 23 de abril deste ano a Channel 5 Ball uma das maiores lojas de Magic do mundo anunciou que ia parar de vender cartas de Magic em absoluto achando mais rentável permitir que os seus clientes e consumidores vendam cartas entre si Fato é que o mercado de cartas colecionáveis está sofrendo um rebuliço Se isso vai ser algo tão grave quanto a morte da indústria de cartas de beisebol no fim dos anos 80 começo dos anos 90 só o tempo dirá Agora vamos passar para o nosso repórter Elbar Amalio para discutir as parcerias e anúncios do mercado digital Muito obrigado Elba A Sony anunciou que a partir do começo do ano que vem o sistema Playstation vai estar muito intimamente integrado com o Discord Esta notícia chama atenção principalmente porque o Discord publicamente recusou uma oferta da Microsoft de comprá-los recentemente Ainda não está claro como vai ser essa integração com o Playstation e o que exatamente o sistema vai ou não fazer com o Playstation Mas é bastante curioso que a empresa recuse uma proposta monetária de uma das maiores e mais ricas empresas do mundo para menos de dois meses depois anunciar uma parceria com o seu concorrente É possível que a Sony tenha pago mais que a Microsoft É possível que a Sony tenha oferecido uma proposta melhor do que a Microsoft Não sabemos exatamente o que vai acontecer e não sabemos ainda o quanto do Playstation vai integrar com o Discord Com um pouco de sorte tudo o que vai acontecer é que o Discord vai dizer quando algum amigo seu estiver jogando um jogo de Playstation e o funcionamento do famoso aplicativo de mensagens vai continuar inalterado Mas na pior das hipóteses podemos ter o aplicativo severamente afetado por decisões da Sony Antes que eu prossiga eu devo a vocês uma explicação Eu mencionei no mês passado uma preocupação minha em ser monotemático e fiz um esforço consciente para evitar falar dos três temas que eu sinto que eu falo todo mês aqui no Fazendo Notícias que são a Epic a Nvidia e a Blizzard Acontece que a Epic está no meio de um processo grande contra a Apple e a cada mês novidades desse processo surgem como por exemplo este processo demonstrou que a Epic ofereceu 200 milhões de dólares para a Sony em troca dos seus próximos quatro jogos exclusivos a proposta seria que independente de quais fossem seus quatro a seis próximos jogos eles sairiam ao mesmo tempo para o Playstation 5 e para a Epic Games o processo não revelou a resposta da Sony à proposta apenas que ela foi feita também foi o mesmo documento mostra que a Epic ofereceu fez ofertas similares a Nintendo e a Microsoft a Microsoft teria recusado de a priori perdão de imediato devido a sua discordância de como funcionam o modelo de negócios da Epic Games quanto a Nintendo não houve registro de nenhuma resposta da Nintendo mas a própria oferta já estava já tinha nela uma anotação de um tiro no escuro como se nem a Epic Games esperasse que a Nintendo levasse a sério uma oferta para vender seus jogos exclusivos para um sistema de computador ainda nesse processo da Apple contra a Epic a Apple acusa a Microsoft de ser a verdadeira mandatária da Epic Games baseado no fato para quem não sabe do processo a Epic Games simplesmente se recusou a pagar as taxas de royalties que eles deviam para a Apple e está brigando na justiça o seu direito de não pagar alegando que as taxas são abusivas e que como eles têm uma quantidade grande o suficiente de usuários naturalmente eles representam uma parcela significativa da população que não deveria ser sujeito às taxas abusivas impostas pela Apple a Apple retruca que as taxas foram acordadas no início do contrato e que se a Epic deseja renegociá-las eles deveriam fazê-lo de forma legal não simplesmente recusando o pagamento durante o processo múltiplas das testemunhas convocadas pela Epic para defender o seu ponto de vista de que as taxas são absurdas e não deveriam ser pagas são ligadas a Microsoft e todas discursaram de maneira extremamente favorável a Epic para quem acompanha por baixo dos panos da indústria de videogames muitos anos atrás correu na boca miúda um rumor de que a Microsoft teria sido responsável pela briga entre Blu-ray e HD-DVD mas não da forma que você imagina é claro que o HD-DVD que era o sistema do Xbox 360 era da Microsoft para competir com o Blu-ray o sistema do Playstation 3 mas o que era a acusação de novo completamente infundada sem nenhuma prova baseada apenas nos discos me diz da indústria de videogames seria que a Microsoft uma empresa muito maior e muito mais rica que a Sony teria propositalmente jogado dinheiro fora investindo dinheiro em uma guerra que eles sabiam que nunca ganhariam apenas para obrigar a Sony a colocar a mesma quantidade de dinheiro então a Microsoft teria investido em marketing para o HD-DVD e parcerias de HD-DVD e sistemas de HD-DVD apesar deles saberem que a Sony tinha uma base instalada muito maior apenas para obrigar a Sony a gastar a mesma quantidade de dinheiro com marketing e parcerias e pacotes de vendas sabendo que para a Sony esse dinheiro faria muito mais falta do que para a Microsoft a Apple está acusando a Microsoft de estar fazendo a exata mesma coisa com a Epic Games então segundo essa acusação a Microsoft é que seria secretamente quem fornece o dinheiro para a Epic Games fazer as suas promoções as suas compras agressivas suas distribuições de jogos gratuitos e todas as atitudes que eles tomam contra o mercado que são travestidas de bons atos para os consumidores a Microsoft é claro nega todas as acusações e provavelmente daqui a 10 anos daqui a 15 anos nós estaremos comentando como no passado houveram rumores contados na boca miúda por quem acompanha o mundo por baixo do pano da educação dos videogames de que a Microsoft teria talvez quem sabe interferido no processo da Apple contra a Epic Games vamos agora falar de do novo estúdio de games feito por funcionários da Epic e da Blizzard vamos lá muito obrigado pela introdução Elba olá eu sou Elbar Amalho e vou falar do novo estúdio de RPG eletrônico veteranos da Epic Games da Blizzard e da Riot se juntaram para anunciar a fundação de um novo estúdio chamado de Light Forge Games esses veteranos trabalharam em jogos como Diablo 3 Fortnite Elder Scrolls Online Hearthstone Overwatch Starcraft 2 War of Warcraft Star Wars The Old Republic e eu acabo de perceber que eu não falei que tem gente da Bethesda no meio eles se juntaram os Matt Schembari Dan Hetzka Nathan Fairbanks Glenn Raine e Mark Hutchinson se juntaram com mais outros veteranos da indústria para criar o Light Forge um estúdio que vai ser focado em RPGs e espera revolucionar o mercado de RPGs eletrônicos talvez restaurando a glória que a Blizzard tinha nos anos 90 e começo da década de 2000 eu sou cético e cínico com isso e adoraria que eu estivesse enganado eu vou ficar muito feliz se este estúdio realmente se mostrar revolucionário e de altíssima qualidade como seus criadores prometem mas infelizmente pessoas saindo da Blizzard para criar um novo estúdio não é novidade a Blizzard tem perdido grande parte de seus funcionários desde o ano passado a Riot também perde bastante funcionários a Epic perde bastante funcionários toda grande empresa perde bastante funcionários todos os anos e a maioria dessas pessoas precisa pagar suas contas de alguma forma eu não estou dizendo que o Light Forge vai ser um estúdio ruim ou que vai fazer jogos necessariamente ruins eu quero apenas lembrar a todos que múltiplos estúdios criados por ex-funcionários de empresas famosas mostraram-se simplesmente medíocres não ruins não que são estúdios que fazem jogos ruins mas apenas estúdios que fazem jogos sem que isso seja sem que eles tenham nada de muito especial o que foi sim uma surpresa foi o anúncio da Microsoft de que eles finalmente vão deixar morrer o Internet Explorer a partir de 15 de junho de 2022 o Internet Explorer não vai mais funcionar ele não vai mais ser incluso ao Windows não vai mais ter suporte não vai mais ter atualizações e não vai mais ser uma instalação obrigatória o Internet Explorer ele foi convertido no Edge há algum tempo mas essa conversão simplesmente nunca funcionou há 20 anos atrás mais tempo do que isso o Internet Explorer era o browser de internet mais utilizado principalmente porque ele já vinha instalado no Windows mas com o passar dos anos as pessoas simplesmente deixaram de usá-lo o Internet Explorer ele foi mostrando muitas vulnerabilidades de segurança muitas falhas de memória muitos problemas de compatibilidade perdão compatibilidade nunca foi um problema até o oposto ele é compatível demais o que facilita falhas de segurança e foi perdendo espaço cada vez mais para concorrentes como Chrome Firefox Opera e tantos outros eu devo dizer que eu não conheço alguém que goste do Internet Explorer literalmente todo mundo que eu conheço que usa o Internet Explorer o faz por simplesmente não saber que existem opções melhores mais rápidas e mais seguras após anos tentando recuperar espaço em browsers de internet a Microsoft cansou e decidiu que vai deixar o browser morrer em 2022 vamos agora para o fim da loading com o nosso apresentador El Baramalho vamos então falar do fechamento da loading que tecnicamente não foi um fechamento mas é a forma como eu me refiro ao que aconteceu para quem não conhece a loading não sabe o que está acontecendo em dezembro de 2020 ano passado começou um novo canal na tv aberta o loading ou a loading não sei se é masculino e feminino não é o que vem ao caso e era para ser um canal com foco em cultura geek games e esports anime e tal e eu apesar de eu não ter literalmente não é que eu evite tv aberta eu não tenho antena em casa as televisões que eu tenho eu uso só de monitor eu não uso não vejo tv mas eu ouvi falar da loading porque chamou atenção nossa vários profissionais de outros de outros veículos de sites de canais que saíram dos seus empregos que muitos deles saíram de suas casas se mudaram de um estado para outro para vir para São Paulo para trabalhar na loading e aí chamou atenção porque você vê pelos twitter pelos linkedin e tal uma galera boa conhecida se mudando para vir trabalhar na tv aberta porque trabalhar na internet é legal é legal mas trabalhar na tv aberta olha mãe eu trabalho na televisão canal 32 é vamos lá aqui em São Paulo é 32 porque a loading funciona na antiga frequência da MTV a calunga teria comprado os direitos de transmissão dessa frequência do grupo abril e aí patrocinou e financiou a criação desse canal logo tinha um mês um mês e pouco lá para janeiro já teve uma demissão em massa na loading que também ficou meio mal contada mas para não falar mais do que eu sei o que aconteceu foi que eles tinham um programa jornalístico o povo desse programa fez uma matéria investigativa foram atrás chegaram na matéria com a denúncia e o dono manda chuva não gostou falou não você está maluco você vai falar esse negócio aí eu não sei o que a matéria falou ou de quem a matéria falou mas ao que consta deve ter falado alguma coisa de algum de algum time de alguma marca falou falou mal de alguém que o dono da televisão falou não não quero que você fale mal dessa pessoa e aí cara de novo o pessoal da loading não era molecada sem estudo sem experiência lutando pelo primeiro emprego era gente com carreira para jornalista cara a sua carreira é mais importante do que o salário desse mês tá ligado pediu demissão todo mundo a equipe inteira do jornal saiu fora não se é assim a gente não pode falar notícia porque o noticiado é amigo do presidente então não quero mais falou eu atento mas tudo bem tudo bem vou passar um pano aqui só para só para o assunto prosseguir tá bom ah não mas a loading então eles queriam fazer só entretenimento eles não querem nenhum assunto assim cabuloso nada polêmico eles só querem entretenimento é só é só passar desenho ok passa desenho passa tokusatsu e a gente fala aí dos games fala aí dos torneios de jogo porque joguinho que é bom deviam ter falado isso para os jornalistas antes de contratar antes de pedir para o jornalista experiente se mudar de cidade para vir trabalhar mas tudo bem tudo bem deixa os caras tá bom passou e aí agora agora em maio chegou um belo dia estava todo mundo trabalhando e essa é a parte que eu me me guardo para mim o direito de fazer uma opinião que pode não ser fato porque isso aconteceu semana passada eu estou gravando esse vídeo estou gravando esse encerramento do vídeo dia 31 de maio semana passada o pessoal foi trabalhar deu umas 4 horas da tarde chamaram todo mundo vai ter uma reunião aqui um anúncio para a empresa e aí anunciou que estava todo mundo demitido todos funcionários todo mundo que trabalhava na produção todo mundo que desenvolvia que fazia roteiro que fazia programa que fazia tudo tudo rua a loading agora em diante não vai ter mais programas novos não vai ter mais equipe não vai ter mais programa inédito a loading agora só vai passar anime e tokusatsu que ele já comprou feito já está pronto então é só botar e dar o play vai só ficar passando lá e é isso com 6 meses e aí por que eu estou falando que isso é coisa que eu acho e não coisa que eu sei quando aconteceu quando aconteceu aquela questão que eu falei do jornal em janeiro ficou mal estar e aí a loading se pronunciou justamente explicando isso não é um canal de entretenimento o nosso foco não é polêmica a gente não quer que ninguém se preocupe porque o foco aqui é se divertir tá certo não, mas então vai ter essa demissão em março os caras vão demitir 60 pessoas do dia pra noite vão dar alguma justificativa não nada até agora nada o o presidente da loading o Thiago Garcia que deu literalmente dezenas de entrevistas sobre como ele ia fazer a nova televisão que ia ser a nova MTV pro público geek pro público jovem pro público gamer e vai fazer e vai acontecer porque acredita porque bota fé bloqueou todo mundo apagou a conta do Twitter calou a boca e sumiu ele não falou um A pessoas que disseram que falaram com ele e aí eu não posso não vi ninguém conversando com ninguém pessoas que disseram que falaram com ele explicaram que ele falou que ele fechou a loading de um dia pro outro nem os diretores da televisão sabiam chegou e fechou num dia falou não vou pagar uma porra nenhuma aqui acabou e fecha todo mundo porque não tinha dado lucro porque o canal de televisão novo em seis meses não tinha dado lucro eu queria saber que negócio é esse que o cara abre no Brasil que dá lucro em seis meses ah mas pô loading ninguém conhecia a loading a loading batia a rede TV em audiência não sempre é verdade isso eram picos mas quantos anos tem a rede TV a loading tinha seis meses bater um dia já claro ela não competia com o Globo e com o SBT mas com as com as emissorinhas pequenininhas pra um pra uma televisão com seis meses tava muito bem os números estavam muito bons e aí começou a boca miúda né começa o corre que corre diz que me diz aquelas coisas que as pessoas falam porque eu ouvi porque eu conheço porque eu sei a loading não tinha patrocinador fazia propaganda da programação deles propaganda da Calunga que era o dono da brincadeira e uma coisa ou outra ia tacar o show aí eu paro e penso bicho como que uma rede de televisão não arruma patrocinador eu aqui com meia dúzia eu aqui com 103 mil inscritos arrumo patrocínio pro canal não é todo vídeo é verdade mas não tô não tô sentindo falta tá ligado como que uma tv não consegue aí aí fica aquela coisa mas se a Calunga era dona e a Calunga que decidia por que que a Calunga será que tinha alguma coisa a ver com a Calunga nessa história e aí já veio a história conversando já postaram isso sexta-feira no 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 Twitter da vida já veio alguém postando que olha veja bem a Abril que tinha a licença pra pra MTV não tinha o direito de vender a a frequência de transmissão pra outra pessoa porque sinal de televisão é concessão do governo a Abril tinha que envolver o governo comunicar formalmente o governo de que estaria interessado em vender e que teria que ter feito isso e aparentemente não fez e aí o negócio de milhões de reais fizeram por baixo dos panos sem declarar sem nada puxa vida será que é será que não é quem sabe como eu disse o responsável que literalmente que até literalmente uma semana atrás era super descolado adorava aparecer entrevista falava o que tinha que falar falava o que ele achava sumiu bloqueou todo mundo que trabalhava com ele apagou a conta do Twitter assessoria de imprensa virou fumaça sumiu só me chama atenção que o sobrenome o presidente era o Tiago Garcia ainda é o Tiago Garcia eu até tentei pesquisar para descobrir mas eu não sei não encontrei nenhuma relação é o Tiago Garcia é o presidente da Lodin e o Paulo Garcia é o presidente da Calunga e o Damião Garcia que era o fundador da Calunga ele faleceu em 2017 17, 2018 é importante que ele já é falecido Garcia não é o sobrenome mais comum de toda a história mas também não é o mais raro aí você vê uma empresa desse tamanho com sujeito que é só tem patrocínio de uma empresa que é grande famosa de fato e aí você vê o sujeito com o mesmo nome do presidente fazendo cagada porque francamente se vocês me permitem um comentário pessoal qualquer pessoa que tenha o mínimo estudo em administração em economia em contabilidade qualquer pessoa que teve que trabalhar para ganhar dinheiro sabe que você abre uma empresa no Brasil você tem que ter dinheiro para ela durar um ano porque lucro ela não vai ter meu chapa ah mas é muito caro se é muito caro você não faz o que é ridículo e mina a confiabilidade da indústria como um todo é o cara chegar falando que vou fazer vou acontecer vou pegar vou isso aí o cara vai lá traz gente do omelete traz gente da higiene traz gente daqui dali traz gente do Brasil inteiro convence o pessoal chega com proposta para o pessoal se mudar para São Paulo para fazer e vir acontecer seis meses depois diz desculpa não quero mais cansei de brincar aí eu já vi algumas pessoas falando não mas é uma questão de dinheiro o cara estava perdendo dinheiro e não dá olha se o sujeito soubesse gerenciar dinheiro ele não teria entrado numa dessa para perder dinheiro existe estudo de mercado existe uma série de preparo prévio que você faz antes de abrir uma emissora de televisão isso não é exatamente uma quitanda tá ligado 60 pessoas é gente pra caramba pro cara se me dizer ah não cansei independente do motivo é indiscutível que o sujeito tem o direito de fazer isso tem ele teve a oportunidade de criar algo novo e interessante ah e eu não tô nem aqui discutindo se no mundo da internet se um canal de tv aberta passando basicamente conteúdo de internet e esportes e animes teria espaço claramente tinha espaço senão não estaria tendo os resultados das audiências que aquela televisão estava tendo então o cara teve a oportunidade de trazer a cultura geek pro grande público brasileiro aí ele pegou essa oportunidade esmerdalhou ela inteira e mostrou pro mercado todo que game é brincadeira que esportes não vale nada que anime é perda de tempo que investir em tudo isso não dá em nada porque se você reúne os melhores profissionais do ramo numa produção amadora e quando eu digo produção amadora eu de forma alguma falo isso dos profissionais da loading do pessoal que produzia os programas que fazia fazia as pautas e o figurino e a diagramação e a programação eu tô falando que produção amadora foi o plano de negócio do cara que seis meses atrás decidiu decidiu fazer a televisão ah não mas era um plano de longo prazo era o caramba era o caramba não existe força natural ou artificial que me convença que o que aconteceu com a loading foi alguma coisa além do do de um filhinho de pai pai que nasceu quando o pai pai tinha uma empresa milionária que quando o pai pai morreu ele herdou a empresa porque ele mereceu ok que nunca teve que se preocupar com dinheiro na vida e aí o pai pai o filhinho do pai pai decidiu mostrar aí pra todo mundo que ele também consegue criar uma empresa seis meses depois descobriu que criar uma empresa dá trabalho descobriu que trabalhar dá trabalho e aí decidiu que não quer mais brincar não preciso mais disso já tenho dinheiro de pai pai e dane-se dane-se aí 60 famílias que eu que eu que eu sustento não importa cansei é uma é uma mancha pra como eu falei pra confiabilidade cara é é é simplesmente um atestado de que no Brasil ao invés de pensar trabalhar e fazer força quem tem dinheiro faz de qualquer jeito aí descobre que dá que dava trabalho e aí cansa de fazer eu não vou nem dizer que eu espero que você tenha se divertido com essa história eu certamente não me diverti mas se você achou o fazer notícias interessante deixe seu joinha se você achou zoado volta e assiste metade da velocidade aí você vai entender melhor dúvidas comentários opiniões coloque aqui embaixo como eu explico sempre o fazer notícias é feito pela equipe do eu sozinho com apoio do chinchila que faz a edição todas as fontes de todas as notícias que eu dei estão listadas aqui na descrição do vídeo e eu tento colocar o tempo das notícias na descrição mas isso nem sempre dá certo esse mês o fazer notícias não saiu como um vídeo extra afinal de contas eu faço questão que esse vídeo saia sempre no dia primeiro como dia primeiro que a edição é terça-feira eu sinto muito pessoal a gente vai ficar com um vídeo a menos esse mês no grande frigide dos ovos mas se você quer me ajudar a continuar crescendo e produzindo e investindo mais no canal em edição na produção e tudo mais tem um link para o após na descrição a partir de um real por mês você me ajuda mais do que eu poderia na verdade eu até estava fazendo as contas outro dia eu até consigo colocar em palavras é que sou meio ridículo fazer isso mas com um real por mês você ajuda bastante o canal você participa do grupo de telegram você tem acesso a vídeos antecipados sempre que eu tenho vídeos antecipados e tem mais alguns benesses claro você também pode contribuir com mais o que ainda é melhor para mim e as benesses que você ganha os benefícios que você ganha por isso estão todos listados no apoia-se espero que todos tenham curtido o vídeo e até a próxima